Ai, só pra argumentar no freestyle já vou chegando Cê sabe que com FT você vai perder que eu tô te atacando Ai, você é o fitness, tranquilão Mas só que no rap você não consegue fazer uma construção Cê é fraco pra caralho, eu já vou te atacar Ataco a inteligência, você não vai me ganhar Sabe por que assim, velho? Eu até me embolo, mas sabe que eu volto e não tenho espanho Sabe por que atinge todas as artéria Eu vou te bater, você é o fitness, tirar as três meses de feira Cê é fraco pra caralho, o rap não vai voltar Porque cê sabe que você não consegue argumentar Não, mano, eu te tiro de tacho Com a boca cheio de batom, você tava beijando seu macho É fraco pra caralho, mano, não vai me vencer Cê sabe que você bateu de frente com o FT que eu vou usando a inteligência Argumento com o conteúdo e você não tem isso Por isso que você fica mudo Cê sabe que você não tem estratégia Na verdade, que você não ganha no freestyle comigo, só inveja Primeiro round direito de... Ai, 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 subconsciente tá na casa É isso aí, filha Ai, ai Ai, cê falou que eu tenho inveja de você Só que agora eu chego, mano, pra desenvolver Só que cê sabe, mano, eu sou a rima é tosca Você não sabe, mas quem dá moral pra merda é mosca Ai, não é inveja? Cê tá ligado, meu mano, vai rima aqui que faz a festa Falou até que eu não ia fazer a construção Só que cê sabe, mano, cê não ganha na sessão Construi sua morte e depois te ganha um caixão Ai, cê tá ligado, mano? Cê tá ligado, mano, cê vai chegar na resposta pensando que é braga O verso cê sabe, meu mano, que eu chego aqui e me destaco Ai, eu vou fazendo uma elevada, pega nada Tá ligado, meu parceiro, eu vou te jogar na privada e depois vou dar descarga Ai, cê fala se o ataque foi uma merda ou uma bosta Só uma merda Ei, ei, trope mais aqui, mano Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Cê tá ligado, a rima é rara, com queixo torto desse jeito cê levou bola na cara Cê tá ligado, mano, que aqui não é segundo termo Mas cê sabe, na rima eu chego agora, eu sou a esbo Cê vai vir com essas respostas de merda Cê tá ligado, mano, minha rima que te desverda Pra mim você é fraco, só ganha moordo Cê tá ligado, vagabundo, pra não ser resto de aborto Aí, cê sabe que eu faço na rima, nessa adrenalina Cê tá ligado, mano, não chore, cê tá parecendo até o cowboy do desenho da história Caralho! Cê tá ligado, direto minha resposta, meu filho Caralho, Lúdia! É que foi, claro, 40 segundos Aí, aí, cê quer zoar de queixo torto, cê fudeu O queixo é torto, mas garanto que o papo é mais reto que o seu Cê é fraco pra caralho, você quer me ganhar Mas sabe que você não consegue improvisar Aí, meu parceiro, eu vou não proceder Como você atropelou o bicho, eu já atropelo você Cê é fraco O bicho até parou Marcelo voltou Aí Só desaponta Cê vai pra ver a minha vitória, mano A sua já tá pronta A sua derrota, a sua morte Cê sabe que no freestyle você só mandou aqui rima de suporte Cê rima minha aparência, mano Cê é um fudido Como isso me atrapalha de rimar, fala comigo Cê é fraco pra caralho, não é concurso de beleza Na verdade, eu olho pra sua cara até dar tristeza Porque não é tranquilo, tá favorável Eu olho pra tua rima, pra tua cara, não é tranquilo, é deplorável Cê é fraco pra caralho, minha rima tem bola Mas você sabe que na rima, mano, cê só devora Eu tenho capacidade pra chegar e fazer na hora Se tu não sabia fazer, faz favor, cê vai embora Mandou ir embora, né FB e Phineas Phineas e FB Marilho preferiu a rima do freestyle tomando Phineas Marilho preferiu a rima do freestyle do MC FB MC, FB Phineas FB para a próxima Vai família, rapaziada da rolê, jovem, tá ligado?